MÁSBA! A gente perdeu o fôlego, olha só E aí galera, eu sou o Kim Passei por muita coisa, sou gaúcho, passei por alguns realities aí que foi meio embaçado Mas graças a Deus estou aqui hoje Olá pessoal, sou o Soldado Rodrigues, 34 anos, sou gaúcho de São Gabriel Trabalho há 7 anos como salva-vida E o Mais Bar me convidou hoje pra vir aqui na praia E agora eu vou saber o que que eu vou fazer Kim Lírio, conheço músico, cantor, conheço o trabalho dele Não sei o gênero dele, mas aceito o desafio do Mais Bar Pena que não vai na praia, que é a minha praia, valeu? Eu sempre quis isso aqui, eu acho que essa galera aqui tem meu máximo respeito Já me salvaram bastante do sufoco Então vamos aprender mais a fundo aí o que os nossos heróis aí do nosso litoral fazem pela gente E um dia não se forma um salva-vidas, né? Por isso que nós passamos por um treinamento continuado Sempre o candidato passa por um período de 30 dias de treinamento, né? Um treinamento intensivo Hoje a gente consegue passar pra ele algumas noções básicas, né? De um dia a dia de treinamento Quais são as principais demandas que um salva-vidas atende Durante uma temporada, durante um balneário, uma temporada de operação golfinho, né? Pra que ele possa fazer conosco aqui a atenção aos banhistas, uma prevenção Tô pronto Pera aí, com esse materialzinho aí nós não vamos não Sério? Agora é esse aqui, ó Ah, esse é mais legal É esse material que vai nos conduzir até o mar, que nós vamos entregar pra vítima e dar segurança a ela Ah, perfeito É pra 12 anos, é difícil A gente faz um aquecimento ali Antes de entrar na água Nós vamos mostrar pra vocês aí como é que se faz Ah, perfeito Vamos lá, então Pra fazer atividade de salvamento aquático aqui a gente tem que estar bem aquecido Então vai fazer com o salva-vidas aí uma sériezinha de flexão, então É mais difícil que eu saio da minha atividade, a qual eu estou acostumado E como o Kim aceitou o meu desafio, agora eu vou entrar na seara dele Vou tentar passar um dia de Kim Lyri Eu aceito o desafio, mas vou tocar a música gaúcha, que é mais a minha praia Porque se a estrada me cobra pago o seu preço Ei, Deus, amigo, caminho pra o meu sustento Mesmo que me exame no meu ouvido Sei o que as asas do ponte o trazem por dentro Sai daí agora! Tu tá aí no fundo por quê? Pode voltar! Pode voltar! Cara, é impressionante! Eu fiz 10, 15 minutos aqui e eu já consegui sentir o que é o dia a dia de vocês, cara Pra salvar a vida de várias pessoas aí Agora, espero que tu não tenha visto o tombo que eu caí ali, né? Cara, tá doendo o joelho, velho! Tá doendo o joelho! Vocês costumam cair? Nunca caem! Acontece! Acontece! Isso aí faz parte do nosso trabalho Parece ser mais fácil do que é, hein? Fica a dica aí pra galera que não sabe que os nossos heróis passam aqui no nosso litoral O que é que tu achou do Rodrigues fazendo um som pra gente? Ele canta muito bem, ele é um salva-vidas também com muita experiência, um profissional Canta bem, mas a gente prefere ele como salva-vidas, se deixar tudo como cantor Não, mas sabe que ele me surpreendeu, cara, me surpreendeu, voz muito afinada, voz gostosa de ouvir Manda muito na música gaúcha, cara Vou elogiar que anda muito bem, muito bom mesmo Podia ser até um cantor que estava aqui mesmo pra fazer, agradar, né, a galera da praia Quem fez o salto aqui, né, o salto da guarita, né, já fez a corrida em direção ao mar Pra fazer o salvamento da vítima que tava se afogando, que tinha caído num buraco ali Então é isso, faz o salto, já sempre visualizando a vítima, sempre mantendo aqui o controle visual Pra chegar na vítima lá e retirá-la da água e dar o primeiro atendimento na areia Eu esperava que ia ser mais na manha, assim, mais tranquilo É pesado, os caras seguram uma bronca E eu fico imaginando, eu nem fui pro alto mar, né, eu nem cheguei lá no fundo pra salvar alguém Eu fico imaginando se eu estivesse nessa furada Eu gostei de ver, tô fazendo a minha função, né Não fui muito, né, como deveria, mas tentei, tentei Exatamente, e eu da mesma forma, né, tendo um dia daqui em Lírio, sendo na frente dos holofotes Foi ótimo, foi ótimo, gostei muito Já que eu tô aqui, então, vou aproveitar esse mar que tá bem bonito hoje E aí